Bom dia! Nossa, tá chovendo lá fora Não dá nem coragem de levantar Essa é a hora que eu já acordei pensando na minha roupa, né? Tá debaixo do coberto lá Vai tomar que tenha secado, mas que não esteja fedido Vai parar de chover, tem que ir lá ver Olha um monte de frango que a mãe tá lidando aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Espera aí Tem jeito lá, espera aí Olha lá, frangaiada Todo fogão a lenha aqui Dá onde esses frangos, mãe? A mãe, olha, comprou um monte de frango Tem que comprar dos outros Porque o mercado tá caro E você tá querendo frango? É isso que você tá beirando a mãe? É, é frango que você quer, né? Sem vergonha Ela tem medo de galinha, mãe? Mais medo de galinha viva ou de galinha morta? Você tem medo de galinha, Pantera? Como que você pode ter medo de galinha? Tá com medo da galinha? Olha a carne que a mãe fez, gente Mostra pra eles, mãe A carne antigamente que a gente fritava e colocava na gordura Olha lá, não estraga, mãe Não Não precisa de geladeira, nada? Não, é questão da gordura Pode ficar quanto tempo aí? Pode ficar, quanto tempo que quiser A carne só frita, como que a senhora fez? É, tempera com alho e sal sem tempero Frita bem, fritinho Coloca ali até afundar na gordura Olha lá, gente Tem gabino no sítio e assim que a mãe fazia Olha lá, a carne tá tudo aqui dentro Olha que delícia de domingo Tá chovendo lá fora um monte Faz hora que tá chovendo já Eu tô preparando um chazinho pra mim aqui, ó Já que fica pronto Olha lá, gente Nasceu mais uma flor Quer ver eu mostrar pra vocês? Olha lá, ó Agora é três Tomara que nasça bastante Pra nós ver que jeito que fica Aproveitar que parou a chuva Vou ir lá na mãe e dar olhadinha nela Antes que chove de novo Olha, tem um cavalo aqui Não sei se é cavalo ou égua Não sei o que que é Olha que bonito Tá aqui do lado Tem uma vaquinha jantando aqui também E tem mais umas duas ali olhando Olha que bonita, gente do céu Bem ruivinha Olha que bonito que fica lá quando chove Fica tudo bem verdinho Olha que bonita essa aqui também Bem sossegadona Eu não consigo acreditar ainda Que eu moro numa casa Que quando chove Não fica úmido Hoje a hora que eu acordei Que tava chovendo Por isso que eu tava com a impressão Que a minha casa tava úmida Daí eu levantei Deu olhada assim Tava tudo sequinho Eu não consigo acreditar Que a minha casa é sequinha ainda Que na outra casa que eu morava Eu espirrava um monte E eu achava que era Algum problema no meu nariz Alguma coisa Todo dia eu acordava espirrando Espirrando Não parava de espirrar E a casa era mufada né Era tudo úmido Depois que eu vim pra cá Nunca mais espirrei Mas ainda parece que eu não acostumei Que eu moro numa casa Que é sequinha em dia de chuva Olha que tá comendo um lanche agora Um cachorro quente Não vai brilhar o negócio aqui? O filtro tá ligado né? Eu tô assistindo um filme chamado Mamma Mia Não sei se é bom Olha ó Tá passando Vou começar a assistir agora Depois se for bom eu conto pra vocês Ai gente eu acho que Eu peguei a Mamma Mia errada A turma falou pra mim que tocava aba toda hora Já faz trinta minutos de filme Não tem um abinha que seja Eu acho que eu peguei a Mamma Mia errada Agora que eu vi que tem dois filmes da Mamma Mia Eu tenho que pegar o outro Como que eu vou achar agora meu Deus do céu? Depois a gente vê filme pirata Não tem lugar nenhum Agora eu baixei o certo aqui A sorte que a minha internet é boa Cinco minutos eu já baixo um filme Fiz pular pra cima do Torrente Olha lá ó Agora sim Bom dia Aí eu parei de assistir o filme ontem Porque eu não Tenho que assistir legendado Porque eu não tava entendendo as letras das músicas Eu percebi que as músicas Complementam o O filme Mas essa semana eu vou achar O filme com as músicas legendadas Daí eu assisto de novo Mas tava bonito de assistir Colocar o lixo ali Pelo jeito parou de chover agora há pouco Até o Os fios da cerca do moiado Nossa gente do céu Tá calor aqui que Mesmo que choveu a noite inteira Dá pra ficar de camiseta sossegado Deixa aqui Deixa aqui Nossa hoje já tá a tarde inteira chovendo aqui Não para de chover mais Eu tô tão cansado hoje Como que pode uma pessoa Tá cansada na segunda-feira Gente Ah você começou a segunda-feira com a canseira Dessa o resto da semana Só ladeira abaixo Eu tô moído já Como que pode? Deixa eu mostrar chuva pro seis Pra dar uma relaxada no seis também Minha cidade tá boa de chuva Olha lá ó Tô chovendo um montão Gente Assisti um filme agora Olha isso Vocês choram em filme Eu Eu fiquei de boca aberta Um filme brasileiro Chama Era uma vez O final é impressionante Meu Deus do céu Terminei o filme em pranto Sem acreditar no que aconteceu no final Gente do céu Não acreditei Não vou nem dormir direito Chegou a arrepiar meu corpo No final do filme Meu Deus do céu Bom dia Nossa como tá chegando gente aqui no Instagram Cada dia parece ter um tufo de gente nova Eu sei de onde tá saindo tanta gente Nossa mãe eu tô azul de fome Hoje o computador tava ruim Tava parando E só agora que eu consegui almoçar Eu tô quase desmaiando na rua de fome Tô pra conseguir chegar na casa da mãe Foi importante que eu consegui terminar o vídeo Editar o vídeo hoje Pra vocês poder assistir Mas foi por um grito Não morda Não morda Não morda eu Não morda Tá passando fome? Não pode Não pode morder a gente Tô sumido hoje Mas é por uma boa causa Tô aqui gravando A procura de uma estrela O circuito tá armado aqui Eu tô com o computador A câmera tá ficando aqui Tá a iluminação aqui Outra iluminação Tô suado que nem uma cadela Vai faz parte Gente do céu Cadê o meu microfone Microfone Mal dizendo Que pergunta se eu tenho microfone Eu tô usando um fone de ouvido Cadê meu fone de ouvido? Botar zóio gordo Sumiu Deixa eu buscar lá Tô gravando pra vocês aqui Nossa eu tô adorando Tô adorando mesmo Vocês nem imaginam O povo tá fazendo coisas Que nem eu sabia que era possível fazer Viu uma menina que vira o pescoço Que nem a menina do exorcista Assim ó Que vira volta maquiada Tá quase terminando aqui Só falta Mais uma gravação Daí eu já posso dormir Nossa já tô com sono gente Vocês sabem que eu durmo lá pelas Oito e meia, oito e quarenta Já tá aí eu deitado com as galinhas né Mas por uma boa causa Que eu tô ficando até tarde acordado hoje Daqui a pouco já termina a gravação Daí eu já vou dormir Vou dormir feliz porque Tem um monte de gente legal Que tá fazendo o vídeo Bom dia Nossa Coloquei o celular pra carregar ontem Coloquei o O cabinho no celular né E deitei pra dormir A hora que eu acordei cedo Eu fui ver que o celular Não tava carregado Falei mas meu Deus Eu coloquei o cabinho no celular A hora que eu fui ver Não tinha colocado O plug da tomata Ai eu vou falar bem a verdade Pra vocês tem hora Essa noite eu sonhei a noite inteirinha Que tava Brincando com capivara Por que será? Abraçando capivara Passando a mão em capivara Olha as coisas da gravação Tá aqui ainda ontem Olha Eu tava com tanto sono Na hora que eu fui Terminei de gravar Que eu não tive nem coragem De desarmar tudo Fui dormir Deitei na hora Olha nasceu mais flor lá Deixa eu mostrar pra vocês Agora não é três Acho que tem mais seis Deixa eu ver Olha lá Tem várias agora Tem três casalzinhos de flor Tomara que nasça bastante né Passei lá na lotérica Agora pegar um pouco de dinheiro Pra levar pra mãe Porque Aquele dia que eu fiz live Vocês deram bastante dinheiro Pra mim E eu vou dar Um pouco de dinheiro Pra mãe também né A mãe vai ficar louca de feliz Não existe alguém no mundo Que goste mais de dinheiro Do que a mãe Fica louca de bozinha Que já dá dinheiro pra ela Vira um mel De doce com a gente Então eu peguei um pouco Pra dar pra ajudar ela também Tava passando ali perto agora Viu um Um menino E eu fiquei pensando Por que será que O filho do rico Ele já nasce bonito O filho do pobre Passa a vida tentando se ajeitar Olha a gente se ajeita Se ajeita E ainda parece que não tá bom O que será que acontece né Qual que é o O significado disso Será que é um karma Da vida passada Porque diz que a gente Pranto que a gente coi né Menos quando é Mio verde Mio verde a gente coi Que os outros plantou Porque diz que Mio verde bom É aquele que é pegado escondido Na roça dos outros Quer ver A pipoca A pipoca A pipoca Como que fala Esqueci seu nome Filho do céu Como que é seu nome É A pantera Vem Olha aqui Vem correndo Acreditar o portão Não morda Não já se viu Recebeu os outros com mordida Tem que receber com carinha Bando e rabo Sem vergonha Beleza Beleza A mãe tá fazendo mais comida no fogão além Deixa eu mostrar pra vocês O que que é O que que é É frango E o outro E a mãe fez mil A mãe já tirou Deixa eu mostrar pra vocês Fez tudo lá no fogão É meu Deus Qual é tropequei na cadela Já cai de boca no chão Pare de morder Cadê Olha o Mio aqui Que bonito Olha o Vem Olha o Vem Temos de fazer aqui um suco de abacaxi Com maracujá Vou colocar a tampinha aqui E eu que coloquei açúcar Porque a mãe coloca açúcar demais A mãe faz suco de gente apaixonada Não vê se vai ficar gostoso Hum Se coloca de gostoso Gente, estamos ao vivo aqui no meio da estrada Eu tô com a mãe gravando um vídeo pra vocês hoje Duvido vocês acertarem Do que que é o vídeo que nós estamos gravando Então eu com a mãe Ó No meio da rodovia E não é pedindo carona Terminamos a gravação Nossa, olha tudo descabelado Estamos indo embora pra casa agora Ai, tô cansado gente do céu A mãe disse que não tá cansada ainda Que ela tá acostumada Eu tô cansada Ainda dá pra andar uns 10km Deus do céu Olha meu cabelo Tá crescendo pra cima Que nem se mamar Mãe do céu Ai mãe Gravemos o vídeo pra vocês Isso que é importante Olha a sorte que nós chegamos na cidade já Olha o pé d'água que tá caindo pra lá ó Que tava vindo Olha, tá até preto lá Imagina se chove tudo isso de nós Chegava aqui até constipado Tanto chumbo tomado Ó a mãe acabou de pegar uma fone de mamona Que vai benzer o cobreiro brabo Cortar o cobreiro da criança A mãe diz que corta com o que fala Com fone de mamona A mãe diz que não benza, ela corta Olha que delícia né Chegar na casa Tomar um banho quentinho Se perfumar Colocar uma roupa bem podrinha Ficar bem sossegado Então tem hora que eu tomo banho Eu até agradeço a Deus Porque tomar um banho quente Na casa da gente É um privilégio Que tem gente que não tem Então a gente tem que agradecer Porque é uma delícia mesmo Tomar banho Olha cheguei em cima da hora ainda Olha só demora 10 minutinhos Vou mostrar pra vocês Tá chovendo aqui fora já Olha tava lá no mercado Vi um pote de Danone Que era um pouco maior que os outros Comprei o pote de Danone Não aguentei Agora tô aqui comendo Tô no segundo copo de Danone Olha como que pode a gente ser lombriguinha desse jeito né Olha acabei de fazer aqui um miojo Com azeite E azeitona E umas ervinhas por cima E agora tô esperando ficar pronto o meu chá Pra poder beber o chá junto Ai que fome que eu tô gente do céu Bom dia Nossa como tá passando rápido essa semana É quinta-feira já Eu fico meio perdido É quinta-feira né Nossa voou Ai cortaram minha internet gente Que humilhação Só trazei 10 dias Ai eu tô indo hoje Pra vocês terem uma ideia Seis horas da manhã Eu indo na praça Pra pegar internet Pública Pra poder colocar crédito no meu celular Pra poder resolver esse negócio Imagina como que eu fico sem internet Ai é muita humilhação demais Eu tenho que criar vergonha na minha cara né Ai que situação Ai cheguei aqui Vai gente Nem os homens Senhorzinho que joga baralho Tá na praça uma hora dessa Já tá eu aqui Ai que que eu não faço Ai É muito humilhação demais Eu com roupa de dormir A turma tá doendo pra mim Ai achei um bichinho de estimação de alguém aqui ó Alguém deixou eu escapar Olha lá tá indo embora de ação Tive que voltar em casa Achar os documentos Pra pegar o número do CPF da mãe Porque a minha internet é cadastrada na internet da mãe Na internet da mãe não No nome da mãe porque o meu é sujo né Mais sujo que o pau de galinheiro E agora tô voltando na praça de novo Pra tentar O acesso com o CPF da mãe Ai gente do céu Vê quinta-feira já começou assim E o bicho de estimação já andou mais um pouco aqui ó Olha lá ó Mais dez centímetros ele andou Daqui a pouco ele tá lá na outra cidade já Olha já tá eu na praça aqui de novo ó A turma deve tá perguntando o que será que aquele Menino que é ali na praça que ele tá sentado ali faz horas já Pronto já consegui através do aplicativo da empresa que passa a internet pra mim Diz que a gente consegue desbloquear por três dias Pra resolver esse tipo de situação né Tá desbloqueado o disco Agora tem que chegar lá em casa e ver se tá desbloqueado mesmo Se não como que eu vou editar vídeo pra vocês pra fazer a história Ai meu Deus Tive tudo indo pra padaria e eu aqui resolvendo assunto de internet Vamos ver se tá desbloqueado lá em casa Ai gente do céu Vocês não vieram buscar o bichinho? Atropelaram Olha lá Moeiro Ai que dó Passou um carro e não deu tempo dele correr Ai que judiação Até beleza não tenho dó Fiquei com dó agora Ai gente tô aqui dentro de casa Vortou a internet Bicho sem vergonha né Vortou Ai que felicidade Como que a gente fica sem internet hoje em dia? A gente fica sem banho mas não fica sem internet Não tem jeito Ontem tava conversando com um amigo Daí ele pediu o telefone meu pra fazer uma ligação Eu falei pra ele assim Mas eu não tenho crédito Ele falou assim Como que pode? Eu acho que você é o único youtuber De 600 mil inscritos da vida Que não tem crédito no telefone E eu falei pra ele Dá vontade de falar pra ele agora Eu tenho a oportunidade de falar pra ele agora né Pois sem crédito é pouco querido A minha internet chega a ser cortada Ai hoje eu tenho que pagar esse talão Meu Deus olha o talão aqui mostrar pra vocês Olha Tá até grosso Hoje eu tenho que pagar esse talão Meu Deus do céu Senão eu vou cortar Dizem que dura 3 dias essa internet A mais que eu consegui lá Deixa eu ir Me adiantar pra É Editar o vídeo pra vocês Senão não vai dar tempo Post já atrasou Uma hora já Agora uma empresa que tem coragem de cortar a internet da gente Só porque a gente atrasou 10 dias Essa empresa não tem coração gente Uma empresa que corta a internet da gente por tão pouco É capaz de qualquer coisa Vocês tome cuidado Olha Olha o Peguei o Contrato de aluguel Que também tá no nome da mãe Pra poder achar o CPF dela Pronto Já to editando aqui ó Não tem internet nesse mundo O que? E pensa de fazer vídeo pra vocês Meu Deus Ai hoje o dia foi Eu mereço um final de semana maravilhoso Põe igual dessa né Um susto desde que a gente leva Com o talão cortado Deixa eu ir lá pagar essa conta da internet Que tá ficando feio pra mim já A gente da gente com ameaça de cor Ameaça não foi cortado né A gente com a internet cortada É demais Ai não é vida isso né Agora eu vou pagar ali vai ficar tudo certinho Vou sair de dentro do negócio que nenhum cidadão de bem Pronto agora sim tá pago Tô me sentindo outra pessoa agora Até Até eu pagar outra conta né Que tem mais uma conta lá Uma conta de luz Esticada lá em cima da minha mesa Eu vou pagar hoje também porque vai que corte né As coxinhas aqui da casa da mãe ó Isso sim é coxinha de verdade ó Naquele caroço que eu fiz Nossa dá até gosto Bom dia, bom dia, bom dia E babados Gente pra quem tava se perguntando Me perguntando Cadê a reality A procura de uma estrela Do Youtube Gente eu, Carol, Rafa E Fubá estamos sim gravando Com os participantes O reality tá toda Certo? E ai gente É babado É babado os vilírios Arrasam Carol, Rafa E Fubá também Lacrão E vai ser babado Não vejo a hora Que esse reality, né Vai lá Tem um monte de vocês avisando Eu da audiência Do computador Que eu pedi pra vocês avisarem né Eu falo vocês são um amor de pessoa na minha vida Não deixa eu esquecer dessas coisas Mas então Não vai ter audiência Vocês acreditam? Porque não acharam O rapaz da loja lá De Avaré E Eu acho que ele mudou de endereço Alguma coisa assim Diz que daí O homem que leva a intimação Não conseguiu achar ele Então o que que tem que acontecer agora? É Tem que dar um jeito de achar Onde que ele tá Se tá Se tá na Em outro endereço Tem que achar ele Em algum lugar E daí Passar pro Pro fórum Pra justiça O endereço que pode encontrar ele Pra eles poder levar a intimação E marcar outra audiência Porque diz que tá corrido Ai meu Deus do céu A orca Achei que ia resolver Não resolveu nada Então não vai ter audiência gente Eu não vou pro fórum Achei que eu ia já Olha lá gente do céu A mãe tá chupando laranja A Pantera tá querendo laranja Fica latindo pra mãe pra querer Olha lá ó A mãe diz que ela adora laranja Adora milho Vamos ver se ela vai pegar lá Fica doida pra querer laranja Fica doida pra querer laranja Olha lá mãe dá a tampinha pra ela ó Olha e adora laranja Olha nem oi pra gente Olha que tá com uma laranja Eu não queria saber Pantera Pantera Não quer saber não mãe Pantera Olha lá pedindo Pedindo laranja pra mãe Tá pedindo Olha que quer mais de ação Vai pega Pantera Vai comer a laranja Vai comer a laranja agora Chegando aqui em casa Olha com o que que eu me deparo gente Pensa se eu posso com isso Uma conta enfiada aqui no portão Bem esticada ainda Vou falar bem a verdade pra vocês Tem hora Tem hora que parece que é a vida Dizendo pra gente Pague suas contas Veaco Aloprado Ai Deus do céu Olha a conta de Essa aqui é do que Ai meu Deus do céu De luz Olha virei lavar roupa agora Já já Porque se não amanhã vira muita coisa Olha Tá batendo aqui Esse vai bater Esse vai bater Fora a roupa que tá lá no banheiro Pra lavar ainda Gente Nunca compre essas máquinas pequenas Que eles não lavam de bastante Era bem colocado uma vez só E lavado uma vez só Mas tem que lavar tudo picado Por causa disso Eu vou ser a nova estrela O YouTube é o meu lugar Hoje foi dia de gravação do reality A procura de uma estrela Então Rafa, Fubá, Denis Tá todo mundo gravando Gente, fiquem atentos Veja isso Brasil 7h20 da noite Eu estendendo roupa Olha que situação E tem mais roupa pra lavar ainda Gente, vocês perguntam Como que eu sujo tanta roupa Não é que eu sujo bastante roupa Mas não é que assim Eu uso uma roupa pra dormir Depois eu uso uma roupa Durante o dia Daí tem uma roupa que eu uso Pra fazer o vídeo E as vezes sujo Mas se eu fizesse um vídeo de culinária Já sujo a roupa Já vai pro tacho pra lavar Daí eu tomo banho A toalha já vai pro tacho Eu não sei como que eu sujo tanta roupa É roupa Gente, tem hora que eu acho que tem roupa Que sai caminhando Sai do meu armário E vai direto pro negócio de lavar roupa Não é possível Mas eu lavo pelo menos Não uso fedido não Quer dizer, já fiz alguns vídeos Com roupa fedida Porque você não sente o cheiro E eu queria aquela roupa Mas ultimamente Tô usando só limpa Ai, por hoje acabou Chega, né? Mas amanhã tem mais Quando eu comecei o canal Eu pensava assim Quando eu chegar A 100 mil inscritos Vai ser só ostentação, né? Riqueza e ostentação Já estamos com o quê? Com 600 mil inscritos Gente do céu A minha ostentação é em beira de tanque Em beira de... Pia Em beira de fogão É assim que acontece Isso aqui É um pouquinho do Brasil E aí Não é assim que fala Precisa de tomar banho Deixa eu falar pra vocês Vocês estão pedindo pra divulgar O nome e a loja que é que enganou eu lá em Avaré Eu não posso fazer isso, vocês acreditam? Porque a advogada falou Que se eu fizesse isso A loja podia me processar Porque se eu falar pra vocês Que tava programado Eu ia fazer um vídeo Na frente da loja Com aqueles megafones Sabe aqueles negócios Que fica a voz bem alta? Eu ia fazer um vídeo Colocando meus amigos Pra dançar samba Na frente da loja dele Gritando caloteira Fazer uma paródia Falando música de caloteira Meus amigos dançando samba Falando que aquela loja tem uma caloteira Eu ia fazer um banzé Eu ia parar aquela rua Mas Quando eu fui falar com a minha advogada Ela falou assim Se você fizer isso A loja vai te processar Você não pode nem falar Divulgar qual loja que é Porque infelizmente A loja te processa Daí deu nisso gente Mas vocês perderam Porque eu ia fazer um banzé Um pampero na frente daquela loja Eu vou fazer um chá aqui Pra tomar e dormir E eu vou fazer esse de camomila e mel Ele tem um cheirinho que eu gosto Não sei se vocês lembram gente Antigamente tinha uns biscoitinhos As bolachinhas que a gente comprava Elas eram em formato de ursinho E o nome da bolacha era fofe E tinha sabor de mel E o cheiro É exatamente esse cheirinho aqui Que tem Por isso que eu gosto desse chá Lembra do biscoito fofe Que eu adorava E um dia foi comprar no mercado Sumiu Não venderam mais Não deram notícia Eu tenho vontade Vocês lembram? Bom dia Bom dia Nossa como a janela tá suada Será que choveu lá fora de novo? É minha roupa meu Deus Acordei pensando na roupa lá fora Se choveu tomar que seja só um chuvisquinho Imagina uma chuva de vento Voa tudo no vizinho minha roupa Crente aos pais Gente nasceu mais flor lá na árvore Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou levar vocês mais perto Pra vocês poderem ver Quer ver? Olha que monte que veio aqui agora Olha que bonita de perto E nasceu mais duas aqui embaixo Olha lá Eu acho que vai lotar de flor Acho que vai ficar bonita Olha eu sentei agora aqui pra pagar mais duas contas Uma de água e uma de luz Gente isso daqui se fosse na época da bíblia Ia ser uma das onze pragas do Egito Que chega na casa da gente Que a gente nem vê Meu Deus Não sei porque Tem um monte de gente mandando foto Pra fazer o pão da capivara Deve ser escrito novo né Gente eu já fiz o pão da capivara Ela tá aqui embaixo Vocês arrastam a tela pra cima aqui no Instagram Que vocês vão ver o vídeo Eu já fiz boba Deixa eu ver como que tá a máquina Que tá batendo roupa lá já Vai tá batendo meio estranho gente Batendo meio de conha hein Olha lá que jeito que tá Isso aqui não seca roupa Gente Meu Deus Será que falhou a máquina? Agora pronta Além do dono preguiçoso A máquina preguiçosa também Ah não Eu acho que não tava equilibrando Eu acho Bom não sei Olha gente Uma máquina dessa Em vez de bater ela soqueteia Ela acha que ela tá no rio batendo roupa Olha lá Desculpa que vai sacar roupa assim Jesus Ah Vou falar bem a verdade tem hora viu Ih já não deu prova não Mexi na roupa lá que já que tá Parece que tá fazendo bolo Fazendo pão nela ó Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Só farta tá estragado Vou ter que Descer no rio lavar roupa né Pior que qualquer forma que eu tô Só farta Agora essa bendita travou Olha lá meu Deus É hoje Deixa eu distribuir a roupa melhor aqui Mas tá tudo certinho Gente do céu Que isso vai acontecer com a máquina Deixa eu dar uma Uma puxada Ver se ela pega no tranco Isso não é vida Vamos ver Agora tem que dar certo Colocar Tomada aqui Vamos ver Vamos ver Agora parece que vai Malemar Ah começou a bater pão já Olha lá Gente estragou minha máquina Quer saber eu vou lá na manhã no saco Tô com fome A máquina não vai sair correndo aí mesmo Tá aguentando a lavar roupa Quem dirá correr né Depois eu volto Só falta estragar na máquina A vez A vez tem que esperar um pouco Essas coisas eletrônicas Tem hora que eles dá enguiço mesmo A gente espera um pouco Depois eles voltam a funcionar As vezes a coitada tá cansada né Dei de ontem lavando roupa Vou mostrar Depois eu volto Ver o que aconteceu com essa máquina Eu tô morrendo de fome A gente com fome A gente não consegue pensar em nada Olha o retame Onde que eu deixei um tênis meu secando ali ó Que eu moiei um tênis ontem E coloquei atrás da geladeira Mas não secou ainda Coloquei ele no sor É já que certo Só falta ter queimado minha máquina Lavar roupa estragado Vou ter que pegar uma mochila Encher de roupa suja E toda quinta-feira Lá na mãe lavar roupa Ai É só que faltava Antes eu fazia assim Quando não tinha máquina Eu ia com a mochila na casa da mãe Agora vou ter que voltar a fazer isso de novo Mais tarde ela vai funcionar Vocês vão ver só Vamos ver se a pantera já viu eu Olha lá acabou de ver Que bonitinha Esse pedaço é bonitão Ainda bem que ela não tenta escapar Vem aqui Não morda Não morda Não morda Não morda Ai minha perna Não morda Olha gente eu não como mas a mãe fez chouriço frito ó Não dá nem pra ver de preto que tá Olha lá Parece bolo de chocolate mãe Mas é chouriço ó A mãe adora chouriço vocês gostam também? Mas eu vou comer linguiça Que eu não como chouriço Vamos lá ver a bendita agora Ver se ela funciona Não pode um sol tão bonito desse Eu já não consigo lavar roupa Meu Deus Até o barulho tá diferente Meu Deus do céu Tá virando Mais ou menos agora ó Até o barulho tá aí O que será que aconteceu? A mãe falou que é sujeira Ela falou que é aquela máquina suja Sua É a sujeira que eu não deixo virar A mãe falou Tá pesada de sujeira Vai fazer o que? Vai ter que colocar a roupa pra secar desse jeito mesmo É Eu não gosto de pendurar a roupa no sol Mas dessa vez vai ter que ser no sol Porque senão não seca Olha quem que Pendura a roupa de óculos escuros Vai que o O murão branco aqui Fumar reflete nos olhos da gente A gente já não é Não enxerga direito né Vai deixar o sol ferir os olhos da gente ainda Não tem o que fazer Tô procurando alguém que trabalha na Consul Na Brastemp Qual mais gente do céu? Arno Acho que Arno deve ter também né Pra amizade sincera Olha se não bastasse a máquina Eu tô aqui tentando arrumar O liquidificador Coisinha do liquidificador ó Com cola quente Hehehehe Pra tentar fazer um vídeo pra vocês Porque é Dois copos do liquidificador que eu quebro Já fazendo o vídeo Eu não sei o que acontece Mas tá aqui uma cola quente aqui ó Pelo menos pra fazer um vídeo vai dar Adida Adida Fala que pobre se vira Olha o círculo tudo armado aqui pra gravar a vida Eu posso gravar por causa do Que eu tô com preguiça de ir lá na mãe buscar o liquidificador Olha a baita da beia que entrou aqui em casa Olha lá Gente do céu Ai entrou lá dentro do buraco agora Ai Ai Olha se uma beia dessa pega a gente É três dias no hospital Deixa eu abrir aqui pra ver se ela sai Bicho encardido Não era pra ela estar vindo aqui Olha lá Bato do céu o tamanho Olha Agora ela tá atrás do vidro Crê em Deus Pai Pergunte se deu certo o liquidificador Piorou Olha que eu fui colocar pra rodar Chegou a dar até um estralo Deixa eu voltar lá na casa da mãe agora Buscar o liquidificador dela Pra eu poder fazer um vídeo pra vocês Gente que eu sei só Agora é pregoso de desmaiar na rua Fui tá que nem bacon no meio do asfalto Eita que chegou a hora da colheita ó Se tá bem lavado eu não sei Mas seca tá pelo menos Agora é só pegar e dobrar tudo Fica ó e nos trigo guarda roupa Olha Parece que eu trabalho de lavadeira numa pensão Eu tô de roupa que sei Agora é só dobrar tudo Eu não passo roupa Nem ferro eu tenho Mas se tivesse também não ia usar Tenho preguiça de passar Bom dia Olha gente que acorda sábado Uma hora dessa Cedinho É de família Bom dia pra vocês Olha que nascer do sol bonito que tá aqui hoje Choveu a noite inteira Nem percebi que choveu Tanto sono que eu tava Ah Virem 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 Tanto é Virem 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 Se vocês tem uma ideia, de dentro de casa dá pra ver do seu sol. De dentro da sala aqui, viu? Olha lá, ó. Gente, eu tô correndo quanto tempo aqui. O vídeo que eu ia postar pra vocês hoje, que tava tudo certo já, na hora de editar, eu fui passar pro computador. E sem querer eu apaguei o vídeo. Apaguei o vídeo inteirinho. Vai morrer do coração. A sorte que o vídeo de segunda-feira já tá gravado. Então hoje eu vou sortar pra vocês o vídeo que seria de segunda. E daí depois eu tenho que ver o que eu faço na segunda-feira pra agradar vocês. Ai, eu achei que eu ia descansar esse final de semana. Ah, vai descansar sim. Preciso contar pra vocês que uma moça aqui da minha cidade resgatou um cachorrinho lá do Trevo também, do vídeo que eu mostrei pra vocês. E ela disse que provavelmente é irmão da Pantera. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Olha o meu cabelo, que situação. Eu vou mostrar a foto pra vocês do cachorrinho que ela pegou lá, gente. Olha que indiação. O povo joga cachorrinho, mas joga de bastante. Acho que jogaram a família de cachorrinho lá. Daí ela pegou o irmãozinho da Pantera. Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês. Olha. Olha, tô pronto aqui já pra gravar mais uma etapa do A Procura de uma Estrela. Eu, o Rafa, a Carol e o Denis já tamo gravando. Gente, hoje é culinária. Ai, meu ponto saiu daqui. Acho que a Marlene não tá querendo trabalhar comigo. Olha, tá quase chovendo aqui em casa. Em casa, né, Marisa? Assim, na cidade inteira tá quase chovendo. Deixa eu mostrar pra vocês lá como que tá. Olha as nuvens, ó. Ali onde eu tô mostrando esse azul aqui, ó. Já deve tá chovendo, já. Mas, ó, a dúvida de chuva lá na Pantera. Tá chovendo. Ó, nasceu mais uma flor, eu acho, ali. Eu tô perdendo a conta, já. Será que vai encher de flor na árvore, meu Deus do céu? Vai tá bonito aqui, ó. Já que chove. Tava pensando aqui, a sorte que eu lavei minha roupa, com a máquina pedindo arrego, mas lavei. Porque vai chover de novo, fica uns três dias chovendo, aí acaba tudo minha roupa. Pra lá tem chuva também, ó. Preto show pra lá agora, quer ver, ó. Olha lá que situação que tá. Tá louco pra chover também. Meu Deus do céu. Agora, se eu não tivesse roupa limpa, o que eu ia fazer? Eu ia vestir o quê? Eu tenho que sair de biquíni na rua, né? Nem biquíni tem. Vou fazer um experimento aqui. Esse aqui é um resto de lanche de... de domingo, acho que de domingo. Domingo passado. É metade do lanche, que eu não aguentei comer. Só que daí eu não quis jogar fora, né? Daí eu congelei. Deixei lá no congelador, no freezer. Tá? Olha. Quer ver, ó. Tá que nem uma pedra de duro. Agora eu tô esquentando a panela aqui, ó. A panela elétrica. E vou esquentar ele na panela elétrica pra ver se funciona. Deixar uns 10 minutos ali. Pra ver se o lanche fica bom de novo pra comer. Né? Custa caríssimo hoje em dia o lanche. Como que a gente vai jogar fora a metade? A situação, ó. Tá cheio de gelo nele. Tá que nem o Jack, quando ele tava esperando ver se trepava na tábua junto com a Rose. Colocar aqui. E pôr na panela pra nós ver se... se dá certo. Ai, meu Deus. Acabou a força. A panela parou no meio. Não é pra ter parado. Ah, é um retame aqui nesse lugar que eu moro. Vai começar a chover, acaba a força. Nem chover não tá. O que que tem a ver uma coisa com a outra, gente do céu? Cai água, acaba a força? Cai água e cai a luz. Olha lá que situação. Não choveu ainda. Ai, voltou. Voltou. Já tá até torrando meu pão aqui. Tomara que dê certo. Meu Deus, imagine. Eu vou comer o lanche, mas do jeito que sair. Nem que seja torrando em volta e um gelo no meio, assim, ó. Gente, não é que deu certo? Eu tive que cortar em dois o pedaço, né, ó. Um lanche tirado de dentro do navio do Titanic. Parece que tá mais crocante, vamos ver. Mas dentro parece que tá meio gelado ainda. Ó, tá chovendo já, ó lá. Mas tá comível. Tô morrendo de canseira, mas... Gente, é sábado. Não é justo eu dormir uma hora dessa. Vou ali na casa da minha amiga conversar com ela um pouquinho. Meu Deus do céu. Canseira que eu tô. Eu vou ali só um pouquinho, só de teimoso.